A Conib organizou um programa de treinamento de lideranças para jovens da comunidade judaica. O vice-presidente da instituição, Henrique Melnitsky, conversou com a nossa repórter Priscila Celino sobre este curso. Confira! Olá! O Xalão Brasil de hoje traz o vice-presidente da Conib, Henrique Melnitsky, para falar sobre o programa de lideranças da Conib que fez para alguns jovens. Tudo bom, Henrique? Tudo bem! É um enorme prazer estar aqui no estúdio da Xalão Brasil. Os telespectadores, realmente é um prazer para nós estarmos aqui. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Como que surgiu a ideia de fazer esse programa? A partir da eleição do Cláudio Lothenberg como presidente da Conib, este projeto passou a ser um dos dois projetos prioritários da gestão. E a diretoria realmente se empenhou, em conjunto com a INSPER, para formatar um curso diferenciado que motivasse jovens da comunidade judaica de todo o Brasil para enfrentar um curso que ele teria três módulos em São Paulo, de imersão, e um quarto módulo em Israel, finalizando o trabalho. Então, na verdade, esse curso, além de ser de liderança, também foi um pouco de convivência, né? E de aprendizado aqui em São Paulo e em Israel também. Essa convivência que eles tiveram de três módulos aqui de imersão semanal criou um espírito de corpo, criou um espírito de grupo que proporcionou que a experiência em Israel fosse acima da média. Foi um grupo extremamente coerço, um grupo que respeitou todas as atividades, não havia atraso de um minuto. E essas aulas, como é que, do que consistiam essas aulas? Eram aulas teóricas, tinham aulas práticas também? É, os módulos foram todos construídos no sentido de uma evolução. De primeiro, tu preparar teoricamente os alunos. E é importante lembrar que nós tínhamos alunos do Amazonas ao Rio Grande do Sul, ou seja, nós tínhamos 28 alunos e distribuídos. Ou seja, essa é outra situação importante para a comunidade quando existe essa troca cultural de experiências. Então, esse foi outro ponto importante. Então, o primeiro módulo foi calcado na teoria, fundamentalmente em discutir, preparar todo o campo do que é liderança, os grandes pensadores e modelos. O segundo módulo foi já mais prático, onde nós encontramos as diferentes formas de se expressar a liderança. E o terceiro módulo foi prático, onde essas pessoas foram divididas em grupos aqui em São Paulo e trabalharam em diferentes entidades, no Ciano, no Albert Einstein. E qual que é o principal objetivo desse programa e desse curso? Além de criar novos líderes para dentro da comunidade judaica, mas qual que é o principal objetivo? Veja bem, nós queremos novos líderes jovens, bem preparados, profissionais, mesmo dentro da ideia do voluntariado de que eles sejam diferenciados, que eles estejam preparados para assumir os desafios de liderar uma comunidade tão complexa quanto a nossa. E nós sabemos, e nós estávamos conversando antes, de como é difícil de que jovens na faixa dos 25, 30 anos, espontaneamente venham a participar de atividades comunitárias, estar vinculados a projetos. Então, esse foi um estímulo muito importante, porque, primeiro, eles vieram para a Harvard brasileira. Eles entraram dentro de um ambiente completamente diferenciado de ensinamento, de estudo, a qualidade dos professores. Tiveram a oportunidade, depois, de ir a Israel por 10 dias, estudando única e exclusivamente lideranças judaicas. Ou seja, todos os três primeiros módulos que não continham conteúdos judaicos, eles foram todos canalizados para a experiência em Israel. Então, quando nós estávamos discutindo, por exemplo, a liderança de Ben-Gurion, nós não estávamos em uma sala de aula discutindo Ben-Gurion. Nós estávamos em Zé Boquer discutindo Ben-Gurion. Quando nós estávamos falando da liderança dos guetos, da questão do gueto de Varsóvia, nós não estávamos em uma sala de aula. Nós estávamos em Lohameia, Gueta Ota, onde é um museu que tem toda a trajetória dos líderes, de Mordechai e Nilevitch, tudo isso. Então, foi muito rica essa experiência, foi muito diferenciada essa experiência. Independente deles voltarem líderes mais bem credenciados, eles com certeza serão melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores profissionais. E a nossa comunidade como um todo, a comunidade ampla, a comunidade judaica, ela vai sair ganhando com tudo isso. Então, a comunidade judaica estava precisando de um curso como este para os jovens começarem a se interessar um pouquinho mais sobre as lideranças. Nos parece que sim, dia 1º de agosto começa o segundo curso, já tivemos 50 inscritos, no máximo 35 vagas, de todo o Brasil, Rio Grande do Norte, coisa que a gente não acredita. Não imagina. Não imagina. Então, nós temos que estar muito satisfeitos. Esta gestão liderada pelo presidente Cláudio Lothenberg, ela tem que estar muito satisfeita, porque realmente se cumpriu algo, ou seja, se prometeu e se entregou. E esses jovens, eles pretendem colocar em prática o que eles aprenderam só aqui no Brasil, ou eles pretendem também ir para Israel e tentar uma liderança lá também? Eu convivi com eles esses 10 dias em Israel e me parece, eu te diria que com um pouco de, quem sabe, de prepotência ou de arrogância, mas que 75% dessas pessoas vão continuar a desenvolver suas atividades nas suas comunidades, vão estar ligadas a projetos e vão de curto a médio prazo apresentar resultados diferenciados para a comunidade judaica. E o que você diria para esses jovens que vão começar um novo curso, o que eles podem esperar desse curso? Uma das coisas que a gente aprende na vida é não gerar grandes expectativas, porque a grande expectativa depois faz que se tenha grandes frustrações. O que nós podemos colocar é de que essa experiência, ela é única. O investimento desses jovens é de 20%. Eles pagam R$ 100,00 por mês durante 18 meses. O investimento é da Conib de 80%. E com certeza, a maioria desses jovens não teria oportunidade de fazer esse curso na situação convencional deles. Esse curso é um curso tailor-made, ele foi feito especialmente para a Conib, desenvolvido para a Conib. E o custo dele é muito elevado. É um investimento realmente importante, porque levar 23 pessoas a Israel, para passar 10 dias, estudando 10 dias, não tinha dia de folga. Trazer as pessoas dos seus diferentes estados, alojar, hotel, alimentação. Isso requer realmente um compromisso. E eu vou te resumir no final o que simboliza tudo isso. Esse primeiro grupo tomou a decisão de que eles vão continuar pagando o que eles pagavam para formar um fundo para que outras turmas possam continuar fazendo o curso. Que bom será eu voltar aqui, a Conib voltar aqui daqui a um, dois anos, e nós termos, em vez de uma turma só, duas turmas ao mesmo tempo, porque não é suficiente 35 pessoas. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. E você, continue com o Shalom Brasil.